Atenção! O conteúdo a seguir é referente a um beta-teste. Parte do conteúdo ou todo ele pode ser alterado no lançamento. Se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, e o conteúdo do seu jogo esteja diferente, procure um vídeo atualizado no canal. A atualização Dautilus Awakening tem previsão de lançamento para novembro de 2024. Dautilus Awakening Beta-Teste Nesse vídeo eu vou falar sobre o novo martelo elétrico Skies of Yostia. Se liga no efeito que esse martelo elétrico tem, é muito, muito da hora. A habilidade ativa dele também é bem interessante. A habilidade passiva. Os buffs dele são sensacionais. E primeiro, é claro, eu vou mostrar os talentos aqui desse martelo elétrico. A gente tem na primeira linha aqui o buff primário, que basicamente vai dar pra gente um ponto de defesa. Aqui a parte de especial. A gente consegue melhorar o especial adicionando bolas de energia, bolas elétricas. Pra quem não sabe, esse martelo solta bolas elétricas. O especial dele basicamente é isso. Você atira bolas tipo o Stormclaw, o Naizaga. Então você consegue adicionar novas bolas elétricas. Você consegue aumentar o dano em 20% do especial. Você ganha uma munição adicional. E aqui ganha outra munição adicional no especial. É o especial somente de atirar as bolas elétricas. Buff secundário. Basicamente você vai ter um stack de dano. Aqui você aumenta o tempo do stack de dano. Mais um stack de dano. Mais aumento do stack de dano. E mais um stack de dano. Então aqui você já tem 3 stacks de dano. E ainda consegue melhorar em 20 segundos. Você vai conseguir ficar mais 20 segundos com esse stack de dano. É claro que a gente tem que escolher somente 3. Somente vai ficar ativo 3 talentos por linha. Aqui na parte de passiva da arma. É muito interessante. Essa passiva aqui é bem interessante. Você consegue colocar torres elétricas. Estilo a Unaizaga. Unaizaga não solta aquelas torres elétricas. E as torres ficam soltando bolinhas elétricas. Essa é a passiva desse martelo elétrico. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês em gameplay. Mas cara, é bem interessante. Vocês vão ver. Aqui você consegue aumentar em 3 segundos o tempo que as torres elétricas ficam lá spawnadas. No segundo talento aqui da passiva da arma. Você consegue melhorar a velocidade de disparo dessas torres em 1.5 segundos. Então elas vão atirar um pouco mais rápidas. No terceiro talento aqui da linha da passiva da arma. A gente consegue uma explosão. Sempre que a torre acabar o tempo dela. Ela vai gerar uma explosão elétrica. E aqui no quarto talento. Ainda na linha da habilidade passiva da arma. A gente consegue melhorar aqui a parte da torre. E ela vai adicionar mais uma bola elétrica quando ela atirar. Então é bem interessante isso aqui. Você vai ter um aumento de bolas elétricas. E você consegue melhorar também o tempo de disparo. No último talento. A gente consegue aqui ganhar 2 stacks de defesa. Eu não achei tão interessante. Então eu só ativei esse de uma bola adicional de energia. E também aumentar a velocidade de disparo. Vamos pra parte de talentos aqui da habilidade ativa desse martelo. Basicamente ele atira um raio em direção ao Behemoth. E depois teleporta com uma grande pancada no Behemoth. É bem interessante. Vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Aqui a gente consegue reduzir o tempo de carregamento em 20 segundos. A gente consegue aumentar o dano em 20 segundos desse raio. Aqui no terceiro a gente ganha um outro stack de dano. Quando a gente ativa essa habilidade lendária. No quarto talento a gente ganha 2 stacks temporários de vigor. A gente consegue aumentar o vigor sempre que ativa a habilidade da arma. E no último talento a gente consegue reduzir ainda em 20 segundos. Então tem esse aqui de 20 segundos. E esse outro de 20 segundos. Caramba! Dá pra reduzir em 40 segundos o tempo que você vai ativar a habilidade ativa da arma. Interessante isso aqui também. Como eu não tenho muito recurso aqui no servidor de beta teste. Eu só desbloqueei esses dois aqui pra mostrar pra vocês. E já ficou bem da hora. Chega de enrolação. Vamos partir pra gameplay que eu sei que é isso que vocês querem. Vambora! E vambora testar o nosso novo martelo elétrico. Já vou dizendo pra vocês que esse martelo é bem lento. Por isso que eu tô colocando aqui com a tempestade. Pra justamente a gente ter um pouquinho mais de velocidade de ataque. Com a tempestade vocês sabem. Quando a gente esquiva através de um ataque. A gente ganha stacks de velocidade. Então vai ajudar muito aqui na parte do martelo, tá? Esse martelo tem uma gameplay parecida com o outro martelo, né? O martelo que a gente conhece hoje em dia. Mas não tem como você bufar os ataques. Porque o especial, ó. É isso aqui, ó. Atirar bolinhas elétricas. Ele não bufa mais com dano com as munições. Essa torre é a habilidade passiva da arma. Quando dá o pancadão do martelo, cria essas torres elétricas semelhantes às torres do Naisaga, né? Então dá pra você spamar aí bastante torre elétrica. E é um dano bem interessante, ó. Ó o dano. 600. Depende da parte que vai bater no Behemoth, ó. 386. Inclusive dá o crítico, né? Vocês viram ali que a bolinha gera o crítico. A habilidade lendária dela. Solta um raio e depois dá um pancadão se você acerta o Behemoth, ó. Dá um pancadão e gera bastante dano atordoante, tá? Se você acertar na cabeça do Behemoth, gera bastante dano atordoante. E aí você consegue eliminar facilmente, ó. É muita torre. Você consegue spamar muita torre pra cima do Behemoth. Se eu não me engano, acho que são quatro torres que você consegue deixar aqui atirando sem parar, cara. Olha isso. Tem mais uma aqui, ó. Eu vou tentar spamar o máximo de torres pra vocês verem. Vamos embora pro próximo bicho. A habilidade ativa, se você gerar dano, ele teleporta, ó. Gerei dano, ele teleportou pro Behemoth. Agora eu vou gerar o máximo de torres possíveis, tá? Porque o cara bate, ele não bate muito. Então vamos lá. Vou gerar uma torre. Vamos ver quantas torres a gente consegue gerar, né? Duas. Apesar que ele não gerou torre, não sei por quê. Era pra ter gerado. Vamos ver se a gente consegue gerar outra. Deixa eu tentar quebrar ele aqui. Que tem que bater nele. Pra gente conseguir recuperar a munição. Eu não joguei muito com esse martelo, tá? Vocês podem ver que eu estou level 20. É um level bem baixo. Porque as armas agora são level 60, né? Então level 20 não é nada, né? Você pode ver que antes de eu conseguir colocar todas as torres, o Behemoth está morrendo. Vai ser muita, muita torre, muita bolinha de energia que vai pra cima do Behemoth. Essa torre é a habilidade passiva da arma, tá? Essa é ativa, que ele dá um pancadão com o choque. E o especial é simplesmente só atirar as bolinhas. Eu achei o especial bem chuchu, tá? Você ficar atirando bolinha, cara. Ninguém vai ficar atirando bolinha e o dano é muito menor do que as torres, cara. Vocês viram, ó. Vou dar um tiro aqui, ó. Deu 145. A torre dá 300. Ó, vocês vão ver, ó. O dano da torre é 300, ó. Olha lá, 300. Então não vale a pena você ficar atirando as bolinhas, né? Duas torres. Eu estou muito lento, então... Ó, sumiu uma. Não consegui colocar outras que eu estava sem munição. Ó, eu acho que ele gasta as munições pra gerar essa torre. Eu não testei muito esse martelo. Mas eu sei que se tiver sem munições ele não gera a torre. Olha isso, cara. Não dá tempo. Antes de sumir uma... Ele morre, ó. Só consegui três, cara. Só consegui três. Mas eu sei que dá pra colocar quatro torres. Vamos tentar não coxar. E o coxar tem bastante vida. Então eu acho que a gente vai conseguir gerar bastante torres elétricas. O problema é a velocidade, né? Vocês podem ver que eu estou bem lento com esse martelo. Ele realmente é bem lento. Se não fosse a tempestade aqui eu ficaria esse lento todo momento. Ó, quanto mais esquiva a gente faz mais velocidade de ataque a gente tem. E de movimento também. Então vambora. É agora, hein? Ó, uma torre. Duas torres. Dá pra usar isso aqui também, ó. Duas torres. Três torres. Nossa, onde ele foi parar, cara? Atrapalhou o nosso esquema aqui, cara. Olha, ele não gera. Viu? Quando está sem munição ele não gera a torrezinha elétrica. Tem que ter munição. Interessante isso, né? Vou tentar aqui colocar as torres. Agora ele vai bater a pata ali. Vai gerar o espinho. e eu vou tomar o dano. Quer ver? Vou tentar aqui, ó. Duas torres. Três torres. Vai, vai. Quarta torre. Não vai deixar. Ó, três torres ali, ó. Quarta torre, viu? Quatro torres. Pena que eu não tenho mais munição. E as torres spamando bolinha pra cima do Koshai. É muita bolinha, cara. É muito dano. Meu amigo, isso aqui eu fico imaginando quatro, seis jogadores na ilha. Deve ser muito roubado isso aqui. E vambora finalizar aqui com o Shahrog. Martelo elétrico. Comentem. Quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acham sobre esse novo martelo elétrico. Mas ele é muito lento. Vai ter que casar com alguma arma nova. Alguma unicélula nova também. Alguma coisa. ou alguma coisa na build que dê velocidade de ataque. Ó, duas torres. Ficaram juntinhas ali. Ó, três. Vamos ver se eu consigo colocar a quarta. Quarta torre. Olha isso. E ele morreu. Será que cabe uma quinta torre? Não cabe uma quinta torre. Só tem quatro. Eu acho que o limite é quatro torres. São quatro torres que você consegue colocar aí. E, meu amigo, já dá conta. Vocês viram que é muito dano de bolinha. E é isso, meus amigos. Mais um martelo elétrico novo aí pra gente que vai chegar na atualização da Outils Awakening em previsão novembro de 2024. Comentem. Quero saber a opinião sempre de vocês. Deixe o gostei pra fortalecer o trabalho do Red. E não esqueçam sempre se for comprar alguma coisa na loja gastar sua platina comprar pacote tintura qualquer coisa na loja não esquece de colocar antes das compras a tag de criador Headshot RJ tudo maiúsculo e tudo junto. Headshot RJ maiúsculo e tudo junto. Muito obrigado por todo o apoio. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo da Outils Grande. Abraço e até a próxima. Fui. Tchau.